Fala meus senhores, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo E no vídeo de hoje a gente vai comentar aqui sobre os lançamentos de março Esse mês que tem jogos muito bons e o bizarro é que a maioria está concentrada no dia 20 e pouco Do dia 20 ao 25, então assim, são muitos jogos e vocês vão ter que escolher alguns deles Inclusive, antes de mais nada, deixa aqui nos comentários para eu saber depois dessa lista Quais desses jogos você vai priorizar esse mês Eu tenho um palpite, eu acho, pelo perfil da galera do canal Mas antes de a gente começar o vídeo, não se esqueça, deixa aquele seu like Se inscreve aí no canal, clica aí na descrição para você participar de concorrer no Playstation 5 E vem comigo para esse vídeo Bem, começando aqui com o primeiro jogo que é o The Thaumaturge Esse jogo aqui é um jogo estratégico, né, com visão de top-down E esse jogo chamou muito minha atenção, que eu achei ele bem interessante, né Além dele ter uma pegada ali de escolhas e tal, né Ele tem um combate que é meio mesclado ali por turnos com cartas, né Ele é um jogo bem focado em narrativa Eu achei o visual, o estilo dele bem bacana, o que me chamou muito a atenção O jogo vai se passar na cidade de Varsóvia, na Rússia Onde tem uma população bem diversa E aqui a gente vai jogar com um personagem que meio que investiga e caça ali Criaturas sobrenaturais Então o foco do jogo é esse daí, basicamente vários diálogos, escolhas E um combate tático ali num RPG isométrico O jogo parece ser bem interessante E aí é um dos títulos que sai agora em março para nós Em sequência para o suitão, nós temos o jogo da Peach, né O Princess Peach's Showtime Esse jogo aqui, né, ele vai se passar agora com a protagonista Assim, na primeira vez jogando com ela E ele é um jogo ali da Nintendo Que você tem várias, tipo, sessões de plataformas Algumas sessões ali, né, com um ângulo de câmera um pouco diferente Mas ele passa aquela vibe de ser um jogo bem criativo Que vai dar diversas situações, né Até porque a gente consegue ver no teaser ali A Peach, por exemplo, utilizando uma roupinha que ela fica forte Então, tipo, tem fases que é focado nisso Ou uma fase que ela vira uma sereia Então, essas fases embaixo d'água que ela vai ter Formas diferentes de se locomover, né Inimigos, situações, cenário Me parece muito, me deu uma pequena vibe Mario Wonder Que cada fase você tinha situações bem novas Inimigos novos, né Aqui ainda um pouquinho mais brusco Pelo fato de que a Peach muda toda mesmo Ali, né, a Peach fica bem diferente Em vários cenários Então, pode ser que seja um jogo muito variado Em questão de fases, cenários, situações Bem padrão que a Nintendo faz com fases bem criativas Então, me aparenta ser um jogo bem bacaninha Aí, né, estreando a Peach como protagonista do game Em sequência, nós temos o remake do Alone in the Dark Eu sempre comento aqui que o Alone in the Dark É o papai, o vovôzão dos jogos de survival horror, né Resident Evil, Silent Hill Esses jogos existem por causa, basicamente, de Alone in the Dark E aqui eles vão fazer um remake do jogo, né Eles vão revisitar ali nos anos 90 Onde nós vamos jogar com os dois personagens Visitando o casarão, né Onde a tia de alguns personagens Onde a tia de um dos personagens, na verdade Desapareceu, né E a gente vai pra essa casa ali Que tem as pessoas malucas e tal, né Há muito tempo eu não lembro 100%, mas É bem ali Eu tô bem animado pra voltar aqui pro Alone in the Dark Porque ele é um jogo muito importante, né Dentro do gênero dele, né Então o jogo tá todo refeito com gráficos novos, né Afinal de contas é um remake Então ele vai revisitar totalmente essa história Tentando trazer de volta aquela essência do survival horror Que a gente tinha lá no Alone in the Dark Antidão Estou bem curioso pra ver como é que vai ser esse jogo Eu estou um pouco apreensivo porque Eu espero que ele seja bem tratado, né Eu espero que ele receba um tratamento A altura na importância desse jogo Né, tô olhando assim Ele parece que tá legal Mas eu fico com aquele pequeno receio ainda Sobre esse jogo Mas tomara que seja um baita de um jogo, né Então nós temos aí O brabo do Alone in the Dark Pra gente Bem, em sequência temos o Chrome Wars Esse jogo aqui ele tá bem pouco falado ali Né, e ele entretanto vai naquela vibe Se você curtiu um pouco o Baldur's Gate Porque ele é um jogo mais ou menos desse estilo, né Entretanto ele se passa ali entre a Guerra dos Cem Anos Então é um negócio bem medieval, histórico, né Do que algo mais fantasioso Mas você tem ali personagens, né Classes, na verdade De soldados Então você tem vários tipos de soldados Que vão ter habilidades Formas diferentes de lidar, etc Então você vai combatendo outros inimigos Num combate mesmo ali estratégico, né Por turnos Mas ele tem também um pouco do elemento de construção Assim de upgrade, na verdade Onde você tem tipo um castelo Uma base Você tem diversas construções E essas construções, né Você vai fazendo upgrade nela Você talvez consiga soldados mais fortes Fazendo upgrade nela Bem uma mescla, né Daquele tipo um agezão Que você constrói essas coisas E vai construindo soldados Mas com um combate Bem focado ali no estratégico, né Por turnos Classes, habilidades Enfim, né Pra quem curte esse gênero Pra quem curtiu o gênero de Baldur's Gate Eu acho que o Clone Wars vai ser uma pegada Bem bacaninha, né Infelizmente eu acho que ele vai ficar Bem ali esquecidinho, né É um mês forte É um jogo bem nichado E assim, ele não tá sendo nem Nada falado, né Igual foi Baldur's Gate na época Mas é um jogo que eu acho que vale a pena Te dar aquela mencionada aqui Porque é bem legal E bem, vamos aqui Pro um dos maiores títulos Aí do mês Ou o maior título do mês Dragon's Dogma 2 Que eu acho que é o título Que muitos estão esperando aí Pra mim eu acho que Junto com o próximo aqui São os dois maiores títulos do mês E vai ser difícil escolher Entre esses dois games, né Dragon's Dogma 2 Ele vem aí do primeiro Dragon's Dogma Entretanto com uma história nova Você não precisa Tecnicamente ter jogado o primeiro E o Dragon's Dogma Ele é um jogo De mundo aberto E RPG medieval Onde você tem diversas classes E essas classes diferenciam entre si E o Dragon's Dogma 2 Ele parece estar bem legal Principalmente no quesito combate Bem mais interessante até Que o primeiro jogo Mais evoluído Que o primeiro jogo Onde a gente tem bichos maiores A gente já podia escalar Agora a gente pode escalar Esses bichos maiores Que ficam mais interessantes ainda E situações de utilizar o cenário Que a gente viu nos trailers e tal Que parecem ser muito legais Muito divertidas, né A variação de classe O sistema ali de companheiros do jogo Ou o sistema de pawns do jogo, né Que você pode escolher Tipo um parceiro De um outro jogador Que construiu aquele personagem Aquele companion E utilizar na sua party Caso você precise de um healer Ou de alguma coisa específica É um elemento bem legal E bem único dessa franquia E o Dragon's Dogma 2 Cara, parece estar incrível Algumas mecânicas dele Parece estar incrível Parece estar muito divertido o jogo E com certeza É um dos títulos mais esperados Até do ano Eu diria, né E em sequência Nós temos outro título Que eu acho que pode ser muito bom Rise of the Roaning Porque é um jogo desenvolvido Simplesmente pela Team Ninja, né Maluco Team Ninja Criadora do Nioh Sabe fazer bons combates Entretanto aqui Ele tem um foco mundo aberto Tô até brincando assim, né Quase, quase Um Elder Ring Ali da Team Ninja Talvez, né Se passa aqui no Japão Feudal Onde a gente tem tipo Elementos mesmo Ali de aventura Mundo aberto A gente consegue ver Que o personagem Consegue usar um planador Para navegar pelo mapa Existem outras formas de locomoção E a gente tem o combate Ali de ação Com Parry Postura Até com o jogo de Samurai Ele utiliza alguns elementos De postura Que a gente tem Tem no Nioh Não é igual, né Mas tem no Nioh Então assim Um jogo muito legal também Que tá muito Parece que tá muito bacana Né Divertido E eu quero ver como que A Team Ninja agora vai construir Um mundo aberto desse jogo Espero que ele seja Ali um mundo aberto Que entretenha bastante O jogador No geral E por último Nós temos o jogo Do South Park Que é o South Park Snow Day E esse jogo Cara Assim Eu fiquei meio misto Entre ele Né Pelo fato de que É um jogo totalmente 3D Eu particularmente Prefiro muito mais O South Park 2D Porque parece que você Tá dentro de um episódio Do South Park Isso é o legal Então Stick of Truth É muito bacana Por exemplo Fracture But Whole São os dois melhores jogos Do South Park Que eu acho que temos aí Só que o que me anima Um pouco nesse jogo É que o Snow Day Ele é um jogo Que tá sendo feito Pelo mesmo estúdio Que fez esses dois jogos E só é 3D Então eu tenho Boas expectativas Pra esse jogo No quesito cômico Ele provavelmente Vai ser muito engraçado Provavelmente ele vai ser divertido No combate Ele tem tudo Então pode ser um baita de um jogo O combate dele Pelo que eu pude perceber Ele parece ser um combate Mais de ação Em vez de ser aquele Bem turno clássico Que a gente tinha Que muda um pouco Do primeiro pro segundo Mas não deixa de ser de turno Mas enfim Parece um título bem bacana Vamos ver como ele vai ser No quesito história Diversão e etc Que o estúdio até faz muito bem Mas meus queridos Basicamente é isso aqui Deixe aqui nos comentários Qual desses jogos Você pretende pegar esse mês Eu fico por aqui Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima aí Tchau, tchau Tchau